Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as informações do governo federal. A balança comercial brasileira registrou superávit de 28 bilhões e 200 milhões de dólares de janeiro a julho deste ano. Um recorde para o período. O saldo comercial da balança comercial brasileira de janeiro a julho de 2016 apresenta um valor recorde de 28 bilhões de dólares, fruto de uma pequena redução das exportações de 5,6% e uma redução das importações de 27,6%. As dois fluxos comerciais apresentam redução causados por motivos diferentes. A exportação é basicamente influenciada pela queda do preço das commodities, visto que há um aumento de cerca de 9% das quantidades exportadas. Já a importação é principalmente influenciada pela atividade econômica interna, que gera uma baixa demanda por bens importados. E outro fator relevante é a taxa de câmbio superior ao que foi consignado nos primeiros sete meses de 2015, o que faz com que o superávit apresente esse recorde histórico. Reta final das obras de integração do Rio São Francisco. O Ministério da Integração Nacional solicitou ao IBAMA a licença de operação do projeto. O IBAMA também vai analisar a execução dos serviços e o cumprimento das regras ambientais da obra, que levará água a 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A água que vai abastecer parte da população do semiárido brasileiro estará disponível em reservatórios no primeiro trimestre de 2017. A conclusão das obras nos eixos norte e leste está prevista para dezembro deste ano. Lançada hoje a campanha de amamentação pelo Ministério da Saúde em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês recebam leite materno até os 2 anos ou mais associado à alimentação complementar saudável. Mas até o sexto mês de vida tem de ser exclusivamente com leite materno. Vamos ver o vídeo da campanha. Amamentando, eu ajudo a construir um futuro e um planeta melhor. Para você e todos os bebês. Pois o leite da mamãe tem todos os nutrientes e água que você precisa até os 6 meses. E até os 2 anos ou mais, protege contra várias doenças. Está sempre quentinho e prontinho. Vai direto do meu peito para a sua barriguinha. A amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta. Sociedade Brasileira de Pediatria. Governo Federal. Já está em funcionamento em 14 aeroportos brasileiros um novo sistema de reconhecimento facial. O objetivo é agilizar a identificação de passageiros e combater o tráfico e o contrabando. A nova tecnologia conta com câmeras ligadas a um computador que identifica possíveis suspeitos de crimes. Agilizar a identificação de pessoas suspeitas de praticarem contrabando e até tráfico de drogas e armas por meio de câmeras. Esse é o objetivo do moderno sistema de reconhecimento facial desenvolvido pela Receita Federal na fiscalização de passageiros de voos internacionais. O equipamento já está funcionando e faz cruzamento de dados por meio do CPF, imposto de renda e passaporte. O passageiro faz o seu check-in no exterior. Quando ele embarca, as portas da aeronave são fechadas e aí então essa informação é enviada para nós. Com base nessa informação de quem são os passageiros, nós cruzamos com os sistemas da Receita Federal e podemos identificar quem seriam as pessoas que deveriam ser fiscalizadas naquele momento. A partir daí, ao desembarcar e apanhar as suas malas, ela vai passar por um local de identificação onde, através do sistema, vai aparecer quem é aquela pessoa pelo seu rosto e não pelo seu passaporte. E com isso, ela será desviada da fila para a fiscalização. Com o novo sistema de reconhecimento facial, o tempo médio para identificar pessoas suspeitas de estarem cometendo algum crime caiu de cerca de 30 segundos para até 2 segundos, ou seja, cerca de 15 vezes mais ágil. Ao todo, são 32 equipamentos distribuídos em 14 aeroportos de todo o país. A Receita Federal investiu cerca de R$ 7,5 milhões no projeto, que começou a ser desenvolvido em 2013. A ideia da Receita Federal é expandir o sistema para a fiscalização de pessoas em portos e fronteiras terrestres. A linha 4 do metrô do Rio de Janeiro está pronta para receber a população e os turistas durante as Olimpíadas. Mas, por enquanto, só o público credenciado para os jogos poderá usá-la. Vamos ver como, com a repórter Luana Karen, como é a nova linha. São duas e meia da tarde, a gente está saindo agora do Rio Media Center, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, na Praça 11. E nós vamos pegar o metrô até a estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, usando a nova linha 4 do metrô. Vamos ver quanto tempo a gente gasta? A estação mais próxima é a Estácio, que fica a cerca de 300 metros do centro, onde estarão jornalistas de todo o mundo. O primeiro trecho da viagem a gente faz usando a linha 1 do metrô, que está em funcionamento há 37 anos. Ao todo, transitam pelo sistema metroviário do Rio de Janeiro, 840 mil pessoas por dia. Nós levamos 30 minutos do Estácio, no centro do Rio de Janeiro, até essa estação, General Osório, que fica em Ipanema. E agora a gente segue nossa viagem pegando a linha 4 do metrô, recém-inaugurada. Por enquanto, a nova estação está aberta apenas para as pessoas credenciadas para trabalhar nos Jogos Olímpicos. Vamos embora! A partir de sexta-feira, quem tiver ingresso para acompanhar os Jogos, também vai poder usar o transporte. A linha 4 do metrô estará liberada para o público em geral, a partir do dia 18 de setembro. Os 16 quilômetros da linha 4 do metrô custarão R$ 9,7 bilhões. Desse total, cerca de R$ 8,5 bilhões foram financiados por bancos públicos federais. 45 minutos foi o tempo que levou a nossa viagem do Estácio, lá no centro do Rio de Janeiro, até aqui a estação Jardim Oceânico, na Barra da Dijuca. E ao desembarcar aqui, o espectador vai pegar um BRT direto para o destino olímpico da sua preferência. E o ensaio geral da abertura das Olimpíadas reuniu neste domingo cerca de 40 mil pessoas no Maracanã. Foi um teste para a cerimônia da próxima sexta-feira, que além de um grande público, terá shows e apresentações artísticas, e milhares de atletas que vão participar do desfile de abertura. Pelas imagens dá para ver quanta gente estará no Maracanã. Muito trabalho para os voluntários. A abertura dos Jogos Olímpicos vai ser na sexta-feira, dia 5. Os portões do Maracanã serão abertos às 4h30 da tarde. A cerimônia está marcada para as 8h da noite e deve durar 3 horas. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 8h da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.